Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de Filosofia nós vamos falar sobre Kant e o conhecimento. Vamos aprender aí sobre esse importante filósofo e a sua teoria. Vamos juntos nesse aprendizado? E Manuel Kant é considerado um dos principais filósofos da modernidade. Ele, na realidade, desenvolveu toda a sua filosofia no meio de uma discussão, a discussão entre os racionalistas e os empiristas. De certa forma, Kant vai conseguir conciliar essas duas correntes filosóficas. Ele vai entender que tanto o conhecimento vem da razão, por meio do pensamento desenvolvido pelos racionalistas, assim como também o conhecimento vem pelas experiências desenvolvidas pelos empiristas. Na sua tentativa de superar a dicotomia entre o empirismo e o racionalismo, ele vai desenvolver quatro perguntas que vão ajudar a solucionar esse problema. A primeira pergunta é o que eu posso saber? Nesse caso, ele vai buscar encontrar o limite do conhecimento humano. O que devo fazer? O que devo fazer? É a segunda pergunta. Aqui, ele vai apelar para a razão no qual vai desenvolver uma compreensão da ética, a postura correta do indivíduo. A terceira pergunta é o que eu posso esperar? Aqui, Kant vai apelar para a questão da religião, buscando uma esperança na vida. E a quarta, e a última, é o que é o homem. Nesse caso, ele vai sintetizar as perguntas anteriores, no qual ele vai buscar compreender quem é o ser humano e qual é a sua constituição. Em Crítica da Razão Pura, publicado em 1781, Kant vai tentar aqui explicar a sua teoria. A filosofia, mais precisamente, a filosofia transcendental, no qual ele analisa dois juízos. Os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Os juízos analíticos estão relacionados ao termo a priori, isto é, aquilo que o ser humano já possui, que é inato, que faz parte da sua composição, da sua natureza. Aqui, Kant vai discordar da ideia, da tabula rasa, que o ser humano é uma folha em branco. Pelo contrário, Kant vai defender que o ser humano traz sim na sua natureza já um conhecimento que vai se desenvolver ao longo da sua vida. Já os juízos sintéticos estão relacionados ao termo a posteriori, isto é, conhecimento que se desenvolve a partir das experiências que o indivíduo vai ter na sua vida. Para o filósofo, o ser humano também adquire conhecimentos através das experiências, conhecimentos novos que farão parte da sua vida, da sua composição. Então, concluindo, a filosofia transcendental de Kant vai, de alguma forma, unir tanto o empirismo como o racionalismo, o inatismo como a tabula rasa. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido um pouco do pensamento do filósofo Immanuel Kant. Peço aí para deixar já um like para nos ajudar nesse vídeo, também se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.